James Cameron vs. James Cameron Show me the money! What I call them? Fun Coupons! Olá fãs da 7 Martins, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um domingo pra falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos mas antes eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos Bom, esse final de semana é muito importante nos Estados Unidos, mas não pelo cinema, não pelos filmes mas sim porque é o grande aguardado dia do Super Bowl, a final do campeonato americano da NFL onde todo mundo tá mais voltado pros esportes, não tá muito interessado no que tá passando no cinema então naturalmente a gente tem aí um final de semana que é muito mais devagar com números de arrecadação bem menores, ninguém por exemplo fez mais de 10 milhões de dólares o que nos lembra aquele período de setembro, novembro do ano passado, né, vocês lembram bem disso mas vamos começar aí em primeiro lugar com Magic Mike, a última dança da Warner Bros. Pictures é um filme que a Warner Bros. praticamente mandou pro abate porque não teve marketing, não teve divulgação muita gente aí nem sabia que ia ter o Magic Mike 3, né filme estrelado pelo Channington fez 8.2 milhões de dólares na sua estreia pra um total mundial de 18.6 milhões de dólares o filme teve uma estreia na Alemanha, no Reino Unido e na Austrália eu ainda não tenho certeza de quando o Magic Mike vai chegar no Brasil, se vai ser em fevereiro ou se vai ser em março mas a questão é que esse filme foi produzido e idealizado pela gestão antiga da Warner Bros. e ele ia ser um lançamento exclusivo pra HBO Max, assim como Kimmy, que é o filme anterior do Steven Soderbergh mas o David Zaslav foi lá, insistiu pro filme sair no cinema e o Magic Mike abriu aí em apenas 1.500 salas é um número bem mais baixo do que um lançamento grande, né, de grande escala mas o filme fez aí 8.2 milhões, é a estreia mais baixa da franquia o primeiro filme de 2012 abriu com 39 milhões de dólares e o segundo filme de 2015 com 12.9 milhões o Magic Mike, a última dança, custa entre 45 e 49 milhões então ele precisa aí de uns 150 milhões de dólares pra se pagar apesar de eu suspeitar que não tem muito gastos com marketing nesse filme porque a gente não viu quase nada dele, né bom, mas continuando, o grande foco desse final de semana nas bilheterias ainda mais pra quem acompanha aqui certamente foi essa batalha aí do James Cameron contra ele mesmo porque ao mesmo tempo em que o Avatar, o Caminho da Água tá sendo exibido a gente tem o relançamento de 25 anos de Titanic em 4K, 3D foi um relançamento mundial então uma expectativa era até ver qual desses filmes ia conseguir a segunda posição ou a terceira colocação, né a gente tem a resposta agora que é Avatar, o Caminho da Água em segundo lugar com 6.9 milhões de dólares no seu nono final de semana levando o filme pra um total de 646.9 milhões nos Estados Unidos e 2.214 bilhões no mundo inteiro no meio da semana, o Avatar 2 chegou a ultrapassar a Titanic como a terceira maior bilheteria de todos os tempos mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso em alguns instantes, né mas a partir de agora, com 9 semanas em cartaz, o Avatar finalmente começa a desacelerar um pouco não é uma queda muito expressiva, é uma queda de 35% em relação à semana anterior mas já tem alguns analistas afirmando que o Avatar talvez não consiga a marca de 700 milhões nos Estados Unidos até porque na próxima semana a gente vai ter o Homem-Formiga 3 e o mês de março vai vir vários outros lançamentos mas vamos ver aí por quanto mais tempo o Avatar consegue trazer mais dinheiro aí ele ainda tá disputando bem a briga pelo terceiro lugar mundial com o Titanic e por falar nele, em terceiro lugar nós temos Titanic o relançamento de 25 anos que abriu nos Estados Unidos com 6.4 milhões de dólares internacionalmente esse relançamento trouxe 15.9 milhões pra um total global de 22 milhões de dólares apenas pra esse relançamento é um número forte, essa estreia de 6.4 milhões é superior aos relançamentos recentes de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa de 5.4 milhões o Vingadores Ultimato de 6.1 milhões mais abaixo do relançamento do primeiro Avatar no ano passado que foi de 10.5 milhões em termos de comparação com o Magic Mike que eu falei o Magic Mike tá em 1.500 salas o Titanic abriu em 2.462 salas nos Estados Unidos eu acho que é meio raro até você ter um diretor com dois filmes no top 5 de bilheteria semanal então o James Cameron deve estar muito feliz atualizando os números totais do Titanic nos Estados Unidos agora ele tem 665.8 milhões e no mundo inteiro 2.217.000 ou seja, são apenas 3 milhões de dólares que separam Avatar 2 e Titanic no ranking mundial das maiores bilheterias de todos os tempos eu acho, como o Titanic não vai ficar muito mais tempo em cartaz que é bem provável que o Avatar O Caminho da Água passe o Titanic de novo na próxima semana e se estabeleça assim deixe aí nos comentários vocês foram rever Titanic no cinema? eu fui definitivamente recomendo bastante em quarto lugar surfando aí na onda do Super Bowl temos novamente 80 for Brady a comédia com a Jane Fonda com o Tom Brady que trouxe mais 6 milhões de dólares no seu segundo final de semana totalizando aí pra 24.9 milhões no país é como eu comentei na semana passada eu acho que é um filme muito nichado tá muito voltado pro futebol americano pra cultura norte-americana ele nem tem uma data de estreia aqui no Brasil mas tem rumores de que ele pode chegar diretamente no Paramount Plus mas ele tá aí fazendo uma graninha e com certeza se aproveitando da onda do Super Bowl agora o quinto lugar é uma questão curiosa porque aparentemente nós temos um empate os números de bilheteria são os mesmos pra esses dois filmes que eu vou falar agora e curiosamente eles também são na mesa distribuidora então vamos lá né o primeiro filme em quinto lugar é o Batem a Porta do M. Night Shyamalan que trouxe 5.50 milhões no seu segundo final de semana uma queda meio feia caiu da primeira pra quinta colocação perdeu espaço pra Avatar pra 84 Brady e nos Estados Unidos ele já tem um total de 23.45 milhões pra 36.8 milhões de dólares no mundo inteiro olha o Batem a Porta tá começando a me cheirar como flop eu não acho que ele vai conseguir se pagar fazer o que ele precisa é um filme de 20 milhões afinal então veremos aí se o Shyamalan consegue uma grana pelo menos no streaming na locação digital mas a Universal continua sorrindo porque junto com Batem a Porta nós temos novamente Gato de Botas 2 o último pedido que trouxe também 5.50 milhões de dólares nessa semana nas bilheterias pra um total nos Estados Unidos de 158.50 milhões e 393.7 milhões no mundo inteiro é vocês viram aí como Gato de Botas 2 tá levantando essa bandeira pra manter animações vivas no cinema não apenas no streaming ele tá quase chegando na marca de 400 milhões eu acho que é um número bonito pra se fechar o filme ainda que fique bem abaixo dos 555 milhões que o primeiro Gato de Botas fez em 2011 mas ainda assim um bom resultado é muito bom ver esse filmaço aí que ainda tá no cinema se garantindo tão bem nas bilheterias bom pessoal essas são as principais novidades sobre bilheteria que eu tenho pra vocês essa semana deixem nos comentários o que vocês estão achando dessa batalha do James Cameron contra ele mesmo entre Avatar e Titanic se Avatar realmente vai conseguir se firmar como o terceiro maior de todos os tempos e também tentar entender o que a Warner Bros fez com o Magic Mike 3 fiquem ligados aí no canal porque nessa semana eu vou trazer crítica de A Baleia e também dos três filmes do Homem-Formiga pois é tô fazendo essa maratona aí certo pessoal obrigado pela visita e até a próxima sessão